Seja bem-vindo torcedor fiel bicolor. Lateral direito, está próximo de ser anunciado no Paysandu para a disputa da Copa Verde 2022. O jogador está em Belém e deve integrar elenco bicolor na disputa do torneio regional. Recentemente ele pediu desligamento do clube pernambucano após sofrer uma emboscada. O Paysandu segue reforçando o time no intuito de brigar pelo tricampeonato da Copa Verde, que começa para os bicolores no próximo dia 29, contra a equipe do Humaitá do Acre ou Náutico Roraima. Disposto a garantir ao menos uma taça no âmbito profissional masculino, os bicolores vêm contratando reforços. De acordo com os prognósticos ventilados nos bastidores do futebol bicolor, o próximo nome muito cotado para desembarcar na Curuzu é do lateral Thiago Enes, que passou pelo Remo na temporada passada. Thiago Enes Moreira tem 26 anos, é carioca de Magé e atua na lateral direita. Teve passagem por grandes clubes do futebol nacional, como Flamengo e Fluminense, e passou pelo Remo, em 2021. Thiago Enes tem 26 anos e estava defendendo o Náutico na Série B do Brasileiro, atuando em quatro partidas. O Timbu foi rebaixado para a terceira divisão recentemente. O lateral pediu desligamento do clube após sofrer uma emboscada. No dia 17, Thiago Enes sofreu uma emboscada na chegada ao CT do Náutico. Dois dias depois pediu desligamento do clube. O lateral já está em Belém, e vem negociando com o Paysandu. Ainda em 2022, o lateral defendeu o Santo André no Campeonato Paulista e o Sampaio Correia no início da segundona. Formado nas categorias de base de Fluminense e Flamengo, o lateral ainda tem passagens por União Madeira, de Portugal, Cuiabá, São Bernardo e Confiança. O núcleo de esportes de O Liberal entrou em contato com o atleta e com o clube, que respondeu através de sua assessoria de imprensa que, está atento ao mercado, embora as informações de bastidores confirmem o interesse. Atualmente, o Papão tem apenas dois laterais, Patrick Bray e Leandro Silva. Igor Carvalho, que joga na lateral direita, pediu para sair no início do mês. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul. Uma listra branca, outra listra azul, essas são as cores do Papão da Curuzul.